Olha só, a cliente Shop Tour gosta de negociação e a ópera Peugeot endereça o certo pra você. Porque é uma verdadeira ópera, assim ó, uma verdadeira sinfonia no ouvido do cliente Shop Tour, porque a gente gosta de preço, a gente gosta de cafezinho gostoso, tem tudo aqui. Gostei da sinfonia, gente, maravilhoso. Gente, aqui você tem tudo, tudo que você precisa na ópera Peugeot você encontra. Ou seja, melhores negócios, melhores taxas, tem o taxa de 0,89% ao mês, em toda a linha 207. Gente, aqui você apenas escolhe modelo. Costa, eu vim pra comprar, o teu sonho aqui acontece. Agora vamos falar de horário de funcionamento da loja. É das 8 da manhã até as 18 horas desse sábado. Estamos esperando você, traga toda a família, vamos fazer um test drive. E detalhe, traga o teu seminor pra mim te salvar. Esse seminor que tá na tua garagem, traga pra mim, eu vou comprar ele e você vai sair do carro zero. Pronto. É a negociação que você vem esperando há tempos. E fora que a localização aqui é muito fácil pra você achar. Nós estamos aqui na Avenida das Torres. 1719. E o telefone? 3523-7800. A melhor equipe, o melhor negócio está aqui. Venha. Vem.